Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, o professor Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vem junto nesse nosso projeto pedagógico que tem a missão de qualificá-lo, de deixá-lo muito bem preparado para esse concurso que eu tenho certeza que você está se dedicando com muito afinco, com muita determinação. Hoje a gente tem como tema trabalhar a história do Brasil com o assunto formação do Brasil contemporâneo. Então nessa aula nós temos o objetivo de entender quais foram as circunstâncias da formação política e econômica do Estado brasileiro. Lembrando aí, galera, que você tem que sempre treinar sua mente tanto quanto o seu corpo, né? Aquele lance lá da mente, sangue o corpo saudável, né? Como já diziam os gregos. Treine sua mente tanto quanto o seu corpo. E treine o seu corpo tanto quanto a sua mente. Encontre o equilíbrio. O equilíbrio é fundamental para que você tenha uma vida saudável e para que você possa continuar com uma mente cuca legal e conseguindo superar todos os desafios. Vamos lá então entender de que maneira que se deu a formação do Estado contemporâneo brasileiro. Vamos voltar à análise lá para o período joanino. O período joanino é o momento histórico em que a corte portuguesa esteve no Brasil. Naquele contexto histórico das guerras napoleônicas que sacudiam a Europa. E houve então a transmigração da família real portuguesa e toda a estrutura burocrática lusutana que se instalou no Brasil. Contexto histórico que vai de 1808 até 1821, que começa com a Carta Régia de 28 de janeiro de 1808, onde o então príncipe regente de Portugal, Dom João, decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Esse fato tem um simbolismo muito grande. Afinal de contas, coloca por terra o pacto colonial, ou seja, o monopólio comercial português que existiu durante boa parte de nossa colonização, chegou ao fim, foi extinto por essa determinação, por essa Carta Régia que decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. E não precisa ser muito inteligente para entender que naquele contexto a nação amiga de Portugal era a Inglaterra. A grande beneficiária dessa medida vai ser a Inglaterra, que vai conseguir introduzir uma série de mercadorias no território brasileiro em decorrência desta medida implementada pelo príncipe regente de Portugal. Durante a estadia portuguesa no Brasil, aconteceram uma série de implementos, uma série de melhoramentos que foram introduzidos no Brasil. Foram criadas várias organizações, dentre elas o Banco do Brasil, para promover ali a estrutura econômica no Brasil. Dom João cria em 1808 também o Banco do Brasil. Criou também a Biblioteca Real, o Jardim Botânico, a Academia de Belas Artes, a Academia Militar, duas faculdades de medicina, pessoal. Uma em Salvador, outra no Rio de Janeiro. Promoveu drenagem de pântanos, calçamento de ruas, construção de palácios, tudo para garantir o conforto para a corte portuguesa que ficou no Brasil durante 13 anos. Nesse contexto histórico também foram assinados uma série de acordos com a Inglaterra. Dentre eles, o Tratado de Comércio e Navegação, que dava vários privilégios para as mercadorias inglesas que entravam no Brasil pagando pouquíssimo de imposto, pessoal. Pagando apenas 15% de alíquota de importação, favorecendo ainda mais a influência econômica britânica sobre o Brasil. Em 1815, temos uma outra medida importantíssima, que vai ser mais um passo adiante na direção da independência brasileira. A elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e ao Garves, garantindo dessa maneira o princípio de legitimidade da presença portuguesa no Rio de Janeiro. Então, nesse contexto, eu posso dizer com convicção para você que o Rio de Janeiro tornava-se, em 1815, a sede do Império Colonial Português, com a elevação do Brasil à Reino Unido, a Portugal e ao Garves, 1815. Outro fato importante que também ocorre durante o período da chamada de período joanino, o período da presença da corte portuguesa no Brasil, foi a Revolução Pernambucana de 1817, a última das revoltas emancipacionistas, o último movimento a atentar a independência do Brasil. Lá em Pernambuco, diversos setores sociais vão se aglutinar para organizar um movimento protestando contra os pesados impostos, contra os privilégios econômicos que só eram usufruídos pela população carioca, em detrimento da população pernambucana, que vivia um contexto de crise econômica, numa situação bastante caótica, leva à ocorrência da Revolução Pernambucana, que almejava a independência daquela região em relação a Portugal. Porém, esse movimento foi violentamente reprimido pelas forças militares que foram enviadas para essa região por Dom João VI. Em 1820, ocorre a Revolução Liberal do Porto, que foi um movimento acontecido em Portugal que tinha objetivos bem específicos, queria a imediata volta da família real para a Europa, pedia também a recolonização do Brasil e a implantação de uma monarquia constitucional em Portugal. Por essa razão, em 1821, Dom João VI retorna para Portugal, mas deixa aqui no Brasil, seu filho, Dom Pedro, seu primogênito, fica como regente, príncipe regente do Brasil, nesse contexto que vai de 1821 a 1822. E a presença do príncipe regente português no Brasil é mais um ponto positivo, é mais um fator que vai contribuir para o processo de emancipação política brasileira, porque as elites nacionais vão se aglutinar, vão se reunir em torno da figura política do príncipe regente para que o mesmo promovesse a emancipação política brasileira. Fato que aconteceu em 7 de setembro de 1822. Temos então a independência do Brasil, o início da construção do Estado contemporâneo brasileiro, o início da formação do Estado Nacional brasileiro se dá com a nossa emancipação política em setembro de 1822. Aí nós temos a fase do Primeiro Reinado, pessoal. Primeiro Reinado corresponde ao governo desta ilustre figura, que aparece aqui na nossa lousa mágica, Dom Pedro I, que foi o primeiro imperador do Brasil. Ele é o grande idealizador da construção do Estado contemporâneo brasileiro, do Estado Nacional brasileiro. O processo de independência do Brasil é fruto de um arranjo político, de uma união de forças envolvendo setores das elites brasileiras que queriam preservar os seus privilégios, queriam preservar os privilégios que conseguiram ao longo do período joanino, que queriam impedir que o Brasil voltasse à condição de colônia. É por essa razão que as elites vão se aliançar ao príncipe regente para que o mesmo promovesse a ruptura com Portugal, promovesse a independência do Brasil. E temos também, pessoal, nesse contexto, a manutenção da mesma estrutura social e econômica do período colonial. Ou seja, o Brasil se torna independente. Ok, beleza. O Brasil virou um país independente, mas manteve as mesmas características que possuía dos tempos de colônia. Ou seja, a escravidão foi mantida, a grande propriedade agrária foi mantida, pessoal. Há características de nossa economia agroexportadora também, assim como nós também temos a manutenção da mesma estrutura política vigente. Ou seja, com a exclusão da maioria da população das decisões políticas nacionais. O estabelecimento da monarquia no Brasil foi um fator que as elites apoiaram porque elas viam o perigo do Brasil se fragmentar em várias repúblicas frágeis. Porque no mesmo período histórico em que acontece a independência do Brasil, também ocorriam os movimentos pela independência da América Espanhola. E esses movimentos na América Hispânica deram origem a uma série de repúblicas. As elites brasileiras temiam que a fragmentação territorial que se vislumbrou do outro lado da fronteira, ou seja, nos antigos vicerreinos espanhóis, também acontecessem aqui na América Portuguesa. Por essa razão que elas vão apoiar a implantação da monarquia para conseguir a manutenção da integridade territorial brasileira. Durante o Primeiro Reinado também acontece o reconhecimento externo da independência do Brasil. Vários países gradativamente vão reconhecer o Brasil enquanto um país independente. Os Estados Unidos, por exemplo, vão reconhecer a independência do Brasil apoiados na doutrina Monroe, América para os americanos. A Inglaterra vai reconhecer a independência do Brasil quando o Brasil vai reconhecer também os acordos econômicos firmados anteriormente, firmados com o Dom João VI. E vai reconhecer quando o Brasil se compromete a pagar uma indenização a Portugal, uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, dinheiro esse que o Brasil vai contrair através de empréstimos com a própria Inglaterra para pagar Portugal. Vejam só, senhores, é dessa maneira que vai acontecer o reconhecimento externo da independência do Brasil. é formado nesse contexto histórico, 1823, uma Assembleia Constituinte no Brasil que deveria redigir a nossa primeira Constituição, uma Constituição que deveria estabelecer uma monarquia constitucional, uma Constituição promulgada. Surge até um projeto constitucional chamado Projeto Constituição da Mandioca, que visava a excluir da participação política os elementos portugueses e limitar os poderes também do imperador Dom Pedro I. Evidentemente, meus amigos, que Dom Pedro não ficou muito satisfeito com esse projeto da mandioca, porque alijava os portugueses da participação política e também queria limitar os poderes do imperador. O que ele fez? Fechou a Assembleia Constituinte, na famosa Noite da Agonia. E aí, junto com o Conselho de Estado, vai estabelecer a nossa primeira Constituição, que foi a Constituição de 1824. Uma Constituição do tipo outorgada. O que é uma Constituição outorgada, professor? Uma Constituição imposta, empurrada, goela abaixo da nação. Uma Constituição que estabelecia quatro poderes, tendo como poder principal justamente o moderador. E adivinhem os senhores, quem é que exercia o poder moderador? Ganha um doce quem adivinhar, viu? É o próprio imperador. O imperador Dom Pedro I exercia o poder moderador, através do qual ele controlava as demais instâncias de poder. Mas já temos uma aula aqui no LAC, onde você tem as características de todas as Constituições brasileiras. Dá uma conferida lá nessa aula, que tá show de bola, pessoal. Durante o Primeiro Reinado também acontecem movimentos contra Dom Pedro. Por exemplo, lá na região Nordeste, em Pernambuco, acontece um movimento de insatisfação em relação à imposição da Constituição de 1824, que foi outorgada. Um movimento de protesto contra o poder moderador, contra o autoritarismo do imperador Dom Pedro I. Esse movimento, que teve a liderança do Frei Caneca, ficou conhecido como Confederação do Equador, e aconteceu em 1824. Esse movimento, senhores e senhoras, foi violentamente reprimido pelas forças imperiais. Por tudo isso, e também por conta da crise econômica, por conta da guerra da cisplatina, que o Brasil gastou dinheiro e não conseguiu manter o domínio sobre aquela província, devido a vários fatores, desentendimento com o Partido Brasileiro, por conta da aproximação de Dom Pedro I com o Partido Português, as sucessivas intromissões de Dom Pedro I com o quadro sucessório lá em Portugal, após a morte de seu pai, Dom João VI, tudo isso gerou uma série de atritos com a população brasileira, pessoal. E diante de todos esses atritos, de todos esses confrontos, que praticamente impossibilitavam, tornavam insustentável a permanência de Dom Pedro I à frente do trono brasileiro, ele abdica do trono em abril de 1831, colocando o Brasil numa situação extremamente complicada, porque o herdeiro do trono, no caso o filho de Dom Pedro I, Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II, ainda era uma criança de 5 anos de idade, então não poderia assumir tamanha responsabilidade. É por isso que o período de 1831 a 1840 ficou conhecido como período regencial. É o período das regências. É a fase da minoridade do príncipe herdeiro. Neste momento, políticos do parlamento brasileiro vão administrar o Brasil até que o imperador estivesse apto para assumir o trono brasileiro. Entre as principais características do período regencial, período que se arrastou por nove anos, um período extremamente turbulento, bastante agitado, nós tivemos, olha só, a rivalidade entre políticos que defendiam o unitarismo, ou seja, o centralismo político, o poder emanado a partir da capital do império, o Rio de Janeiro. E de outro lado estávamos federalistas, aqueles que defendiam maior autonomia para as províncias brasileiras. De um lado, então, os que defendiam a centralização, chamados de unitaristas, e de outro, aqueles que defendiam a maior descentralização política, os chamados federalistas. Esse período também foi caracterizado pela violência da crise econômica que o Brasil atravessou nesse momento, pela ocorrência das rebeliões regenciais, pessoal. Esse período foi muito turbulento, foram várias revoltas que aconteceram no Brasil, nesse contexto. Inclusive, uma delas acontecida no Maranhão, que foi a Balaiada. Mas não foi a única revolta do período, não. Teve Cabanagem no Pará, a própria Balaiada no Maranhão, Revolta dos Maleses e Sabinada na Bahia, e a Revolução Farroupilha, que também é conhecida como Guerra dos Farrapos, que aconteceu no Rio Grande do Sul. Bom, a primeira fase do período regencial, fase esta compreendida entre 1831 e 1837, é chamada de Avanço Liberal. É um período em que aconteceu, por exemplo, a criação da Guarda Nacional no ano de 1831. Foi estabelecido o Código do Processo Criminal no ano de 1832. Foi promovido o Ato Adicional de 1834, que basicamente foi uma reforma na Constituição de 1824. Então, esse ato, feito 10 anos depois, é uma reforma política da Constituição. Através desse ato, nós tivemos a transformação da regência, que era trina, ou seja, eram três governantes no Brasil. Regência trina. Nós tivemos duas regências trinas. A primeira, regência trina provisória. A segunda, regência trina permanente. Nós tivemos também duas regências unas do Brasil. A primeira, regência una do padre Feijó. E a segunda, regência una de Araújo Lima. Francisco de Araújo Lima. Então, olha só. O Ato Adicional de 1834 transformou a regência trina em regência una. Além disso, esse ato adicional promoveu também a criação das Assembleias Legislativas Provinciais. Criação das Assembleias Legislativas Provinciais. E esse ato adicional também promoveu a criação do Município Neutro do Rio de Janeiro. Com o Ato Adicional de 1834, a regência trina passou a ser una. E o primeiro regente uno deste período foi quem? Foi o padre Diogo Antônio Feijó. Este que aparece aqui montado no burrinho. O padre Feijó foi regente do Brasil entre 1835 e 1837. Durante sua gestão, eclodem diversas revoltas de norte a sul, de leste a oeste do território do Império Brasileiro, pessoal. Por essa razão, ele acaba saindo, não é? Ele acaba renunciando em 1837. Aí nós temos uma nova fase das regências brasileiras que é conhecida como regresso conservador. Nós temos a regência de Francisco de Araújo Lima entre 1837 e 1840. É a fase em que nós vamos ter a repressão às revoltas regenciais e a lei interpretativa do Ato Adicional de 1840 que basicamente anulou basicamente anulou a lei, o Ato Adicional de 1834. Beleza? Então essa lei interpretativa do Ato Adicional praticamente anulou o Ato Adicional que havia sido feito no ano de 1834. A repressão das revoltas que a gente já falou e o golpe da maioridade, pessoal. O golpe da maioridade que foi a antecipação da maioridade deste figuraço aqui, pessoal. Esse é Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II, coroado e imperador do Brasil aos 14 para 15 anos de idade no Brasil. Então o cara ainda era adolescente, mas foi feito um golpe, um acordo entre as elites políticas nacionais para antecipar a maioridade do herdeiro ao trono. Porque o contexto histórico era turbulento. Tinha um monte de revolta explorando aí, estourando todo lado no Brasil. Revolta no Sul com a Guerra dos Farrapos, revolta no Maranhão com a balaiada. Então parte das elites acreditavam que colocando o herdeiro no trono brasileiro iria manter a unidade territorial nacional e garantir a paz interna. Por essa razão que foi antecipada a maioridade de Dom Pedro II, dando início a uma nova fase da história do Brasil, conhecida como Segundo Reinado. Eis aqui, senhoras e senhores, as características da estrutura política desse período. Predominância de dois partidos políticos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Os liberais também eram chamados de Lusias e os conservadores também eram denominados de Sacuaremas. Então esses dois partidos praticamente vão se revezar no comando do Parlamento Nacional. Temos a ocorrência de revoltas liberais em Minas Gerais e São Paulo. Revoltas essas que foram sufocadas por Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. Temos também a criação ou estabelecimento do chamado parlamentarismo às avessas. A partir de 1847, a criação do cargo de presidente do Conselho de Ministros, que era uma espécie de primeiro-ministro, que vai auxiliar o imperador Dom Pedro II na condução política nacional. Só que quem escolhia esse tal primeiro-ministro, este presidente do Conselho de Ministros, era justamente o próprio imperador brasileiro. É por isso que nós temos esta caricatura aqui, pessoal, onde mostra Dom Pedro II conduzindo uma espécie de carrossel. E quem são os cavalinhos desse carrossel? São os representantes políticos da época. No caso, os dois partidos políticos do Império Brasileiro. O Partido Conservador e o Partido Liberal. Mas quem está no comando central, a peça central desse cenário político é o imperador, Dom Pedro II. Por isso que esse parlamentarismo que existiu no Brasil no segundo reinado é chamado de parlamentarismo às avessas, porque a peça central da estrutura política não é o parlamento, mas é a figura do imperador. Ocorre também um movimento de oposição a Dom Pedro II no Brasil, também em Pernambuco, entre 1848 e 1850, que é a Revolução Praieira, também sufocada pelo governo central. Em relação à economia e à sociedade brasileira, nesse período do segundo reinado, nós temos a manutenção de nossa estrutura agroexportadora, utilizando-se de mão de obra escrava. O principal produto de exportação do Brasil durante o segundo reinado foi o café. O café foi o produto que sustentava a nossa balança comercial. O principal produto de nossa pauta de exportações era o café. E manutenção do trabalho escravo, viu, pessoal? Trabalho escravo mantido no Brasil até o finalzinho do Império, até 1888, com assinatura da Lei Áurea. Nós temos também o fortalecimento das relações comerciais com a Inglaterra. Inglaterra, principal parceira econômica do Brasil, no segundo reinado. Olha só aqui, o café, o café, principal produto de exportação brasileira em duas áreas de cultivo. O Vale do Paraíba, na fronteira entre o Rio de Janeiro e São Paulo, e o Oeste Paulista. O Vale do Paraíba, com uma produção assim mais tradicional, calcada na grande propriedade e na mão de obra escrava. O Oeste Paulista, por sua vez, já com uma mentalidade mais empresarial, inclusive, utilizando o trabalho livre assalariado de imigrantes europeus, notadamente italianos. Por falar em imigrantes, nós temos aqui a política de imigração muito importante nessa fase no Brasil. Fase de expansão de nossa economia, sustentada pelas exportações de café, e fase também que nós temos a aprovação das leis abolicionistas. A abolição foi gradual no Brasil. Nós tivemos a aprovação de uma série de leis que vão dificultar a continuidade do sistema escravista no Brasil. 1850, aprovação da lei Eusébio de Queiroz. 1871, aprovação da lei do ventre livre. 1885, aprovação da lei dos sexagenários. E, finalmente, 1888, aprovação da lei Áurea pela princesa Isabel. Então, diante aí da falência anunciada do sistema escravista no Brasil, é claro que vai acontecer uma política de substituição da mão de obra que vai ser feita através da introdução de imigrantes europeus. Ocorrem duas formas de imigração. Inicialmente, o sistema de parceria que não deu certo e, posteriormente, o sistema da imigração subvencionada. O Estado pagando as viagens, fazendo propaganda na Europa, trazendo esses imigrantes, pagando a viagem deles e deslocando-os para os cafezais no interior de São Paulo e também para as indústrias que estavam incipientes, estavam surgindo, estavam começando no Brasil nesse contexto de finalzinho do século 19. Então, nós tivemos a aprovação gradual das leis abolicionistas, que eu já falei para vocês, lei Eusébio de Queiroz, lei do ventre livre, lei de sexagenários, lei Áurea. E tivemos também uma fase ali, uma fase de desenvolvimento industrial no Brasil, um surto industrial no Brasil que ficou conhecido como era Mauá. Por que era Mauá, professor? Porque o principal empreendedor desse crescimento econômico brasileiro foi Irineu Evangelista de Souza, o barão de Mauá. Por essa razão, essa fase de surto de crescimento industrial no Brasil ficou conhecida como Era Mauá. Em relação à política externa, moçada, tivemos alguns aspectos importantes no Brasil. Dentre eles, a questão criste um conjunto de desentendimentos diplomáticos entre Brasil e Inglaterra, que vai até culminar com um certo rompimento das relações diplomáticas entre os dois países, no contexto que antecede a ocorrência da guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Tivemos as questões platinas, que também são importantes nesse momento, conjunto de rivalidades, principalmente no que tange a questão da navegação fluvial, a questão da definição de fronteiras territoriais entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Essas são as chamadas questões platinas. A principal das questões platinas, aquela que você não pode esquecer de estudar, é a guerra do Paraguai, o principal confronto armado em que se envolveu o segundo reinado no Brasil, a guerra do Paraguai travada entre 1865 e 1870, envolvendo de um lado a Tríplice Aliança. Quem era a Tríplice Aliança, professor? Os três países que uniram forças militares para destruírem o Paraguai. Brasil, Argentina e Uruguai formavam a Tríplice Aliança. De outro lado estava o Paraguai. Então essa é a guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, o principal confronto externo do segundo reinado nesse período. E temos também os fatores que vão legar a decadência, que vão causar a crise imperial brasileira. Basicamente são três questões, pessoal. Questão escravista, a gradual abolição da escravatura no Brasil com a aprovação das leis abolicionistas, lei Eusébio de Queiroz, que acabava com o tráfico internacional de escravos, lei do ventre livre, que libertava os escravos, aos filhos de mães escravizadas nascidos a partir de 1871, lei dos sexagenários, que libertava os escravos com mais de 60 anos de idade, e finalmente a Lei Áurea, a Lei Áurea que acabou definitivamente com a escravidão negra no Brasil, pessoal. A questão escravista é um dos fatores principais que vão levar a essa crise imperial. Por quê, professor? Porque um dos pontos de sustentação do Estado Imperial no Brasil era o apoio que vinham dos escravocratas, dos proprietários de escravos. Então, com a abolição da escravidão no Brasil, esses antigos aliados vão virar oposicionistas, vão virar republicanos, os chamados republicanos do 13 de maio, vão para o outro lado. Não é à toa que a proclamação da República no Brasil aconteceu praticamente um ano após a abolição da escravidão. Outro fator importante é a questão religiosa, pessoal, quando o Estado vai brigar com a Igreja, quando vamos ter atritos envolvendo a figura do Imperador Dom Pedro II e importantes lideranças da Igreja Católica no Brasil. Vamos lembrar que a Igreja Católica estava atrelada ao Estado de acordo com os preceitos da Constituição de 1824. E temos também a questão militar. Ó, a questão militar é outro fato que vai pegar bastante aí, pessoal, que é justamente fruto da participação brasileira na Guerra do Paraguai. O exército brasileiro sai como uma instituição muito fortalecida e o exército vai cada vez mais requerer maior participação política. O exército vai querer melhor remuneração. O exército vai ser influenciado pelo positivismo. Tudo isso faz com que o exército gradativamente vai se opondo ao imperador Dom Pedro II, culminando com a proclamação da República, que foi justamente com participação decisiva das forças militares. Você tem lá no comando da proclamação da República o marechal Deodoro da Fonseca. Então, o republicanismo crescendo nessa fase no Brasil. A criação do Partido Republicano Paulista, depois a criação do Partido Republicano Mineiro e a disseminação de uma série de partidos republicanos pelo Brasil, tudo isso aí são fatores que vão definitivamente abalar as estruturas vigentes do segundo reinado no Brasil, levando o quê? Ao fim da monarquia no Brasil e a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Bacana então, pessoal. Vamos então conferir as questões importantes para turbinar nossos estudos. Olha essa primeira questão aqui, moçada. Artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais. Primeiro, os menores de 25 anos nos quais não se compreendam os casados e oficiais militares que forem maiores de 21 anos os bachareis formados e clérigos de ordens sacras. Quarto, os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral. Quinto, os que não tiverem renda líquida anual 100 mil réis por bens de raiz e indústria, comércio ou empregos. Constituição Política do Império do Brasil 1824. Então, nós vimos aqui nesse artigo 92 os critérios para a participação política no Brasil. Como é que poderia ter participação política no Brasil? Quem tinha direito ao voto? Quem tinha direito à cidadania plena? no Brasil durante o período do Império. No Império, nós sabemos que vigorou a Constituição de 1824, aquela que foi outorgada em 25 de março daquele ano pelo Imperador Dom Pedro I. Então, vamos lá. Olha só, gente. A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito de voto aos cidadãos brasileiros com o objetivo de garantir garantir o que, pessoal? Alternativa A, o fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira. Alternativa B, a ampliação do direito de voto para a maioria dos brasileiros nascidos livres. Alternativa C, a concentração de poderes na região produtora de café, o sudeste brasileiro. Alternativa D, o controle político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. Essa é a alternativa correta, pessoal. A Constituição de 1824 estabelecendo, entre outras coisas, o critério da renda mínima. O que era essa renda mínima, professor? Quer dizer que o cidadão só tinha direito a voto, se tornava um cidadão pleno, um eleitor em potencial, se ele comprovasse os seus rendimentos? Porque, nessa época, vigorava o chamado voto censitário. O que é voto censitário, professor? É o voto baseado na renda do cidadão. Tinha que ter uma renda mínima de 100 mil réis anuais para ele poder votar. Tinha que ter uma renda mínima maior ainda para ele poder ser votado. Então, esse critério censitário para ter a participação política garantiu o controle do poder político nas mãos das classes dominantes, ou seja, dos grandes comerciantes e grandes proprietários de terras e escravos. Perfeito? Ainda temos a letra E que diz a diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões político-administrativas. Não, pessoal. Esses critérios que eram estabelecidos para a participação política no Brasil visavam manter o controle político nas mãos das elites econômicas nacionais. Próxima questão aí, pessoal, mais uma do Enem. Olha só, temos uma imagem mostrando aqui Dom Pedro II, o indígena representando o Império, coroa com louros, o monarca. Então, você tem aqui o indígena ostentando a bandeira imperial brasileira, colocando uma coroa de louros no imperador aqui, barbudão, olha só as barbas do imperador Dom Pedro II. Esse indígena aqui, um indígena idealizado, um indígena do romantismo brasileiro, simboliza o Império Nacional. Temos aqui um texto que acompanha esta imagem. Vamos ao texto. Com seu manto real verde e amarelo, as cores da casa dos Rabisburgo e Bragança, mas que lembravam também os tons da natureza do novo mundo, cravejado de estrelas, representando o Cruzeiro do Sul e, finalmente, com o cabeção de penas de papo de Tucano em volta do pescoço, Dom Pedro II foi coroado Imperador do Brasil. O monarca jamais foi tão tropical. Entre muitos ramos de café e tabaco coroado como um César em meio a coqueiros e paineiras, Dom Pedro transformava-se em sinônimo da nacionalidade. Então, olha só, pessoal, a criação da própria construção da identidade nacional brasileira se dá no contexto do Segundo Reinado. Dom Pedro como Imperador brasileiro, como o Senhor do território brasileiro, como o representante vivo da nacionalidade brasileira. Então, a construção da imagem de Dom Pedro, as famosas barbas do Imperador. No Segundo Reinado, a monarquia brasileira recorreu a simbolismos de determinadas figuras e alegorias. A análise da imagem e do texto revela que o objetivo de tal estratégia era alternativa a exaltar o modelo absolutista e despótico. Não, pessoal, o interesse aqui não é dar vazão a um Imperador autoritário, ditatorial, nada disso, muito pelo contrário, o objetivo é outro, de construção de uma simbologia nacional representada pelo próprio Imperador Dom Pedro II. Letra B, valorizar a mestiçagem africana e nativa, você viu em algum momento no texto, em algum momento, em algum elemento da imagem, você viu algum aspecto ligado à mestiçagem africana? Não, pessoal, não era essa a grande questão a ser abordada naquela imagem. E a mestiçagem nativa? Não, até porque o índio que aparece na imagem é um índio europeizado, é um índio é aspas bem grande, civilizado, é a imagem do índio do romantismo brasileiro, o índio idealizado, errado também. Letra C, reduzir a participação democrática e popular? Não, não é essa a questão principal que nós vislumbramos ao ler o texto ou analisar aquela imagem. mobilizar o sentimento patriótico e antilusitano? Não, porque você vê que as próprias origens, as origens das cores da bandeira nacional, o verde e o amarelo, remontando as casas europeias, Habsburgo e Bragança, mas ao mesmo tempo aludindo as riquezas do novo mundo, o amarelo do ouro, o verde da natureza exuberante do Brasil. Então, por exclusão, a alternativa correta é a letra então o objetivo era obscurecer a origem portuguesa e colonizadora, porque veja bem, Dom Pedro II era filho de Dom Pedro I, que por sua vez era filho de Dom João VI e Carlota Joaquina, respectivamente rei e rainha de Portugal. Então nós temos uma origem colonizadora. O imperador do Brasil era neto do rei de Portugal, perfeito, era filho de um português também, Dom Pedro I, mas nisso aqui nós temos a construção de uma nacionalidade, nós temos a formação de Dom Pedro II como uma figura que simbolizava a integridade do território brasileiro, significava o Brasil, era um representante do Brasil. Então nós temos aqui o objetivo disso, quando ele coloca coloca um índio, coloca penas de tucano, toda aquela simbologia da natureza brasileira é criar a figura do imperador como um legítimo representante do povo brasileiro. Então está aí a alternativa correta, a letra E, obscurecer a origem portuguesa e colonizadora da nossa monarquia. Terceira questão, nós temos duas imagens, pessoal. Uma imagem da proclamação da independência do Brasil em que aparece bem no centro da imagem, montado em seu cavalo, Dom Pedro I, Dom Pedro I acenando para a multidão eufórica, comemorando a independência do Brasil. É, a proclamação da independência do Moreau. Embaixo nós temos uma outra imagem, olha só, quem é que aparece aqui, barbudão, de terno, nessa imagem aí, né, olhar da tranquilidade, de quem tem o dever cumprido, é Dom Pedro II, representado aqui pelo Mark Ferrer, imagem esta que foi extraída da obra As Barbas do Imperador, Dom Pedro II, o monarca nos trópicos de Lilian Maritz Schwartz, um livro fundamental para você entender aí a formação do Estado brasileiro durante o século XIX, viu, vale a pena conferir esse livro As Barbas do Imperador. As imagens que retratam Dom Pedro I e Dom Pedro II procuram transmitir determinadas representações políticas acerca dos dois monarcas e seus contextos de atuação. A ideia que cada imagem evoca é respectivamente. Então vamos olhar de novo as imagens. Aqui, ó, a primeira imagem mostrando Dom Pedro entre a multidão que simboliza a população brasileira. Aqui ao fundo nós temos os militares da comitiva de Dom Pedro. Então Dom Pedro está sendo apresentado como um herói nacional, o cara que proclamou a independência, rompeu com os laços de dominação colonial portuguesa no Brasil. Viva, viva, herói nacional. E aqui você já tem um soberano, toda a sua austeridade, não é? Passando uma credibilidade muito grande. O Imperador está sentado aqui na cadeira, simbolizando alguém que tem o controle da situação política nacional. Muito bem, agora sim a gente vai analisar qual é a resposta correta. Alternativa A, habilidade militar e riqueza pessoal. Pessoal, olha só, veja bem, a primeira imagem, aquela que mostra o Dom Pedro I acenando para a multidão com seu chapéu, montado a cavalo, você até pode dizer que há ali uma certa habilidade militar, porque ele está acompanhado de soldados que fazem parte de sua comitiva militar. Mas a outra imagem, Dom Pedro está austero, Está com terno, tal, imagem séria, ele não está ostentando nada, nenhuma coroa cravejada de diamantes, nem objetos luxuosos, não, não está passando uma imagem de riqueza pessoal. Então, essa afirmação está incorreta. Letra B, liderança popular e estabilidade política, aí nós podemos dizer, porque olha lá, vamos rever a imagem. Na primeira, nós temos Dom Pedro em meio da população, tudo bem que é uma população idealizada aqui, eu tenho muitos rostos brancos, você não vê rostos de africanos, ou de afro-brasileiros, ou de mestiços, mas aqui mostrando Dom Pedro como uma liderança popular, a galera está viva Dom Pedro primeiro, o nosso herói. Então, aqui ele aparece como uma liderança popular. E na outra, aqui o Dom Pedrão, Dom Pedro II aqui, barbudão, tranquilidade, não é? Tranquilo, sentado na cadeira, não é? Posando para fotografia, está mostrando estabilidade, estabilidade política, controle da situação. Correta essa afirmação, pessoal. Letra B é a alternativa correta. As outras alternativas aqui, instabilidade econômica, onde que a gente vê instabilidade econômica naquela imagem de Dom Pedro acenando para a população? Não dá para saber isso aí, não dá para tirar essa conclusão. Nós jamais podemos inferir que ali está transmitindo instabilidade, muito pelo contrário, está mostrando um líder político nacional sendo aclamado pela população. Ali é a liderança política, que nós podemos inferir ao analisar aquele quadro da proclamação da independência. Herança europeia? Não. Os próprios textos que foram mostrados anteriormente não demonstram que procuravam associar o Dom Pedro II às características visíveis do Brasil? Sim. Obscurecendo essa herança europeia? Claro que sim. D, isolamento político e centralização do poder? Não, pessoal, não dá para fazer esse tipo de inferência em nenhuma das imagens. Nacionalismo exacerbado, inovação administrativa? Não, essas não são inferências que podem ser feitas naquelas imagens que são apresentadas. O que pode se ver é uma liderança política e uma estabilidade também, uma estabilidade política. Na primeira, a liderança popular, Dom Pedro está entre pessoas do povo que estão a comemorar a independência política nacional e de outro, Dom Pedro II está sentado na cadeira demonstrando controle da situação política, portanto, estabilidade política. Vamos para a próxima questão aqui, gente, olha só, a questão apresenta uma charge, nessa charge estão, olha lá, Dom Pedro II está aqui sentado no trono, numa cadeira simbolizando o trono, está dormindo, está aqui cochilando, do outro lado está o seu genro, esse aqui é o genro de Dom Pedro II, conde de, com uma rolha na boca. Sempre é bom ler as legendas, viu? Meio caminho mandado é ler a legenda, você ganha ponto se ler a legenda. Preocupações que aconselhamos a sua alteza, o senhor conde de, quando tiver de visitar escolas, se sua alteza imitasse o seu augusto sogro, Dom Pedro II, não teria nunca ocasião de contestar fatos históricos. Então, olha só, está falando que se o marido da princesa Isabel, o conde de, quando visitasse escola, fizesse igual o seu sogro, que estava aqui cochilando, pegando uma paia legal, sentado aqui no trono, dormindo, olha o garotinho estudando aqui, está visitando uma escola, o imperador está dormindo e o conde de está com uma rolha, está com uma rolha na boca, justamente porque falou algumas besteiras aqui ao comentar fatos históricos. Segundo a charge, os últimos anos da monarquia foram marcados por, o que caracterizou os últimos anos da monarquia? Caracterizou uma série de atritos, uma série de conflitos, uma série de questões importantes que levaram ao desgaste do Estado Imperial Brasileiro. Questão religiosa, questão abolicionista, questão militar e crescimento do republicanismo no Brasil. Vamos lá, alternativa A, debates promovidos em espaços públicos contando com a presença da família real. Não. Alternativa B, atividades intensas realizadas pelo conde D numa tentativa de salvar o regime monárquico. Alternativa C, revoltas populares em escolas com o intuito de destruir, ou aliás, destituir o monarca do poder e coroar seu gerro. Alternativa D, críticas oriundas, principalmente da imprensa, colocando em dúvida a continuidade do regime político. Pessoal, então vamos lá. Vamos olhar novamente aqui essa imagem. Essa aqui é uma charge que foi publicada num jornal de circulação significativa na capital do Império. Então, se você fosse um leitor, abrisse um jornal e verificasse uma charge do imperador, a principal figura política brasileira, como um velhinho de barbas brancas que está dormindo no ponto, já está cochilando, quer dizer, já está passando do ponto, já está quase, 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 quase indo visitar São Pedro, está no final da vida. E você tem o marido da herdeira do trono, no caso aí é a princesa Isabel, o marido dela era o conde D. Então, esse aqui poderia ser um potencial representante político nacional com a morte de D. Pedro II e a coroação de sua herdeira, a princesa Isabel. Então, essa era uma figura muito criticada, uma figura, diria até mesmo, odiada e muito criticada através da imprensa. Pessoal, então, isso aqui é uma crítica violenta que está se fazendo, colocando, inclusive, em dúvida a continuidade do regime monárquico no Brasil. Porque, olha só, Dom Pedro já está quase, quase, quase batendo as botas. Quem é que vai assumir o trono? A filha dele, a princesa Isabel, que, por sua vez, é casada com um príncipe francês, o conde D. Será que isso vai ser legal para o Brasil? Será que não é melhor derrubar o imperador e proclamar a república no Brasil? Até porque o conde D era uma figura bastante odiada por vários setores da sociedade brasileira. Então, está aí a alternativa correta, letra D de dado. Ainda tem a letra E, dúvidas em torno da validade das medidas tomadas pelo imperador, fazendo com que o conde D assumisse o seu governo. Não, pessoal, o conde D jamais assumiu o governo no Brasil. Quem assumiu o governo por algumas vezes, por conta da idade avançada do imperador, por conta das doenças que o imperador enfrentava foi sua filha Isabel. Isabel, sim, a princesa Isabel foi regente do trono, por isso que foi ela quem assinou a Lei Áurea de 13 de maio de 1888, não é? Lei Áurea 13 de maio de 1888, abolindo definitivamente a escravidão no Brasil. A princesa Isabel foi regente, conde D não, pô, conde D eu nunca foi regente. Perfeito? Então, a alternativa correta às críticas da imprensa em relação à própria continuidade do regime político monárquico no Brasil. Porque naquele contexto histórico o movimento republicano crescia de forma significativa. E um dos mecanismos de divulgação de ideias, dos ideais republicanos do Brasil era através da imprensa, através dos jornais. Tudo bem? cargo, se aprume, que eu quero lhe tomar posse. Você que está estudando com dedicação, com determinação aqui no LAC Concursos, se preparando para esse concurso, com certeza vai tomar posse daquilo que é seu, daquilo que é seu por direito. Afinal de contas, você está trabalhando para isso. Igual a gente aqui no LAC Concursos que não medimos esforços para apresentar aulas de qualidade para você. Um grande abraço e até a próxima. Valeu aí, pessoal. Tchau, tchau.